Meu nome é Maurício Casemiro, eu sou especialista Microsoft, trabalho com TUD desde 2010 e tenho as certificações MOS, MTA, MCSA com os títulos de reconhecimento MCC e MVP. Aqui estão os meus canais para contato, minhas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, o meu e-mail para contato, contratação de consultoria, treinamento ou apenas para ajuda, para tirar dúvidas, mauricio.casemiro.com, que também é o meu Skype. Meu blog é mauricio.casemiro.com e esse vídeo você está assistindo no meu canal do YouTube, então aproveita e se inscreve. Se gostar do vídeo, já curte, isso ajuda a manter a regularidade das publicações dos vídeos de Microsoft Teams e de outras tecnologias Microsoft também. Ajuda bastante o canal, não só assistir o vídeo até o final, mas curtir o vídeo, comentar, interagir, porque eu vou estar lá para te ajudar também a tirar suas dúvidas através dos comentários nos vídeos e se inscrever no canal, ativando as notificações para receber as notificações dos novos vídeos que surgirem. Está ok? Seus alunos estão fazendo uma bagunça generalizada dentro de uma sala de aula do Microsoft Teams na hora da aula online? Mutando o microfone, desmutando o microfone, derrubando o pessoal da sala? Fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a configurar corretamente uma aula, ingressar os alunos e fazer com que eles não tenham esse tipo de privilégio de acesso dentro das suas aulas online do Microsoft Teams para a educação. Roda a vinheta! Então, o primeiro passo é estabelecer a sua aula. Vamos até o calendário, que é conectado ao Microsoft Exchange Online, que é a solução de calendário do Office 365 para educação, para empresas, para governos, ONGs. E aqui nós vamos criar a aula na data e no horário pretendido. Eu posso já automaticamente agendar ela para a parte da tarde, digamos assim, começando aqui, ó, às 14, que aí ele já vem, né? Por isso que eu cliquei lá, que ele já vem às 14, mas eu poderia alterar aqui a qualquer momento também. Data e horário, início e término. Eu vou dar o título da aula, que vai ser... Aula... Vamos chamar aqui de sinônimos e antônimos. Aula de português. 53, sétima A, sétima série A. E aí, eu não preciso colocar aluno a aluno, porque dependendo do tamanho da turma, você vai ficar um bom tempo aqui. Pode ser que você convide aluno errado para a aula errada. O que você pode fazer para ser mais assertivo e mais rápido? Ou seja, mais produtivo no modelo geral. Você adiciona o canal da turma, tá vendo? A minha turma, sétima W, sétima série W, tem o canal geral. Nós temos também já criado o canal de ciências. O que é legal fazer? Criar o canal da matéria, do assunto que vai ser discutido, da disciplina e utilizar. Como eu não tenho canal ainda de língua portuguesa, eu fiz um teste só para o de ciências, então, eu vou chamar aqui o canal geral, que são as discussões generalizadas, que devem ser discutidas para a equipe de classe, que no caso é a minha sétima série A. Fazendo isso, todo mundo que está dentro da classe, da série configurada, matriculado naquela turma, já vai ser convidado, já vai receber um invite para participar da aula, tá ok? E aí, o que eu preciso fazer é isso. Estabeleço o horário de início e de fim. Vamos colocar uma hora de aula aqui, tá? E clico em enviar. Ok? Nesse ponto aqui, eu vou fazer um primeiro teste, porque justamente eu quero mostrar a diferença de uma reunião que você não se preocupa em configurar essa parte, tá? De setar exatamente o que o aluno deve fazer dentro de uma aula online, diferenciando, comparando com uma aula em que a gente configura corretamente. Então, eu vou acessar a máquina de um dos alunos, do Diego Almeida, e vou mostrar como é que ele recebe, como é que ele ingressa, qual é a interface dele, o que ele consegue enxergar dentro de uma aula ainda não configurada. Veja, agora eu estou na máquina do aluno, tá? Do Diego. A gente pode ver por aqui na caixa de correio, tá? Olha lá, Diego Almeida, escola VS. Eu posso ver isso também aqui no usuário de máquina, o Windows tá aqui. E eu posso ver no meu Teams aqui também, ó. Então, máquina do aluno. E aí, o aluno vai enxergar de algumas formas. Ele pode ir no Outlook dele e ver que chegou um e-mail de invite. Um e-mail de invite, ele é diferente de um e-mail comum, porque você vê pelo ícone. O e-mail comum tem esse ícone aqui, ó. Esse tipo de aparência, onde você tem quem está enviando, qual é o título e o início da primeira linha do corpo do e-mail. Aí você tem aqui a data, né? Já o invite tem um ícone de lembrete e um ícone de calendáriozinho com duas pessoas mostrando, indicando que é um invite de reunião. Esse é o nosso invite. Ó, quem que enviou? A turma sétima A, porque eu convidei a turma, olha que interessante. Então, se eu tivesse enviado o Diego pontualmente, os alunos lá pontualmente, apareceria Maurício Casimiro, né? O professor. Mas aqui apareceu a turma convidando através do professor. E aí, título, sinônimos e antônimos, aula de português 53, sétima A, bonitinho, como a gente já tinha trabalhado. E aí, favor responder, tá? Aqui, ó, o professor está solicitando que a reunião seja hoje, no dia 30. Está vendo? Das 14 às 15, uma reunião online, que eu já vejo porque tem o link do Microsoft Teams aqui, tá? E o ícone de localidade também mostra. Então, o Diego vai aceitar por aqui, ou ele vai provisório, ou vai recusar, entendeu? Ele poderia ter vindo também pelo OWA dele. Tá? Então, vou acessar aqui o Office 365 dele de aluno. Ó, já autenticou. Ele iria para o Outlook Web dele, que é a mesma solução de correio acadêmico, mas via navegador. Aparência muito semelhante, né? Está vendo? Invites também, ó. Aqui mesmo, aqui também tem um calendáriozinho pequenininho, mostrando o que é um invite. Quando você seleciona, ainda tem aqui, ó, RSVP, que é a sigla para você conseguir responder um invite. Você pode responder por aqui, se você quiser. Ó, clicando, aceitando, dizendo que talvez vai ou não, e ainda colocando um comentário. Por que que não vai? Por que que vai? E aqui também, adicionando uma mensagem complementar. Nesse caso, eu só vou dar um aceite, tá? Só que eu não vou fazer por aqui. Eu vou mostrar uma terceira forma, que é, já se o aluno está no calendário, aqui também aparece um invite. Ó lá, por que que fica assim, ó, com essa, esses risquinhos? Porque ainda não foi aceito, ó. Ele pode clicar, pelo Microsoft Teams ele conecta lá também. E aí aqui, ó, tem as ferramentas de RSVP. Aceitar, provisório ou recusar. Tá? Notificar o organizador ou não, tá vendo? Cada um tem suas características, cada forma de trabalhar. Eu vou pelo Teams mesmo. Pronto, aceitou. Uma vez que ele aceitou, voltando para o calendário, ó, tá vendo que mudou? Isso aqui diz que é uma reunião fixa, aceita, tá? E assim, quando está assim, é porque não foi aceita ainda. É só o invite que foi recebido. Bom, no calendário dele, no Outlook, se ele vier para o módulo de calendário, também vai se refletir isso. Ó lá. Pausando o mouse, ele mostra quando vai ser, quem que está convidando. E assim por diante. No OWA dele também vai aparecer. Então, rapidamente, vamos aqui para o módulo de calendário também. É ele que escolhe a interface, está aqui. Ó lá. Pausou o mouse e tem as mesmas informações. E tem o botão de ingressar, que é o botão do Microsoft Teams, porque é uma reunião online do Microsoft Teams, não é uma reunião física, não é uma aula física, tá bom? Bom, agora o que a gente vai fazer? Eu vou ingressar, ó lá, como o Diego, não posso esquecer. Quem é o organizador? Professor Maurício. Então, o Diego vai ingressar, não vai usar webcam nesse momento, e olha que interessante, já entra desativado o microfone, ele não tem possibilidade de ativar. Isso aqui é por conta da política, que a gente já configurou, e eu já mostrei em uma live anterior aqui no canal. Mas ele pode ingressar, se ele quiser com webcam ativada ou desativada. Vai ingressar nesse momento. Vai lá para a parte de chat, olha lá, reunião agendada pelo professor, e se ele clicar na parte de participantes, ele vai ver o professor e as sugestões. Está vendo aqui? Ele, o professor não ingressou ainda, ele pode pedir para o professor ingressar, o professor vai receber a notificação, mas ele não pode derrubar quem já está ingresso. Vamos fazer o teste agora comigo ingressando, com o professor ingressando. Então, eu vou sair da máquina do Diego aqui, da área de trabalho remota, e eu como professor, e como owner da reunião, eu vou ingressar. Vou usar aqui o microfone. Quando estiver lá dentro, eu posso habilitar também, fica os dois desabilitados, eu posso habilitar ou desabilitar, agora eu já estou ingresso na reunião. Veja que eu como owner da reunião, como professor de ambiente, eu posso vir aqui e remover o participante, eu posso torná-lo um participante neste momento, porque ele já entrou como um organizador, ele pode prover conteúdo, então ele pode ainda mexer nos microfones aqui. Vamos voltar de novo na máquina dele. Agora ele já me vê, já estou na máquina do Diego, agora ele já me vê ingresso no momento na reunião. Aqui são as sugestões, são os alunos que pertencem à equipe de classe, e tem outro professor aqui, o professor Odair. E quem está no momento nessa aula? Ele pode vir aqui, está vendo? Ele vê o ícone, mas ele vê os três pontinhos. Professor não tem jeito, quem é professor, owner, ele não vai conseguir mexer. Mas vamos fazer um teste com outro colega para poder ver o que acontece. Eu vou iniciar aqui uma guia privada, e vou ingressar com outro colega de classe dele, amiguinho de classe, para a gente fazer justamente esse teste. Pode ser, deixa eu pegar aqui o Ari, Ari Espargosa. Aí eu vou usar o browser agora, tá? autenticando aqui como o segundo aluno, o Ari Espargosa. Como o Ari também é da mesma turma, então ele vai conseguir também enxergar o mesmo invite, porque eu convidei a turma inteira, né? É bem interessante isso, que economiza um tempo grande, é muito mais interessante, né? Convidar por turma, quando você quer dar aula para a turma toda, claro, a não ser que seja uma aula VIP, alguma coisa do tipo. Eu vou pelo botãozinho aqui mesmo, aceitar, note que eu estou aqui no ambiente do aluno Ari, e aí eu posso já ingressar na reunião por aqui se eu quiser, eu posso acessar o Teams Web e depois fazer o ingresso, tá? Então, vamos lá. Vou pelo Teams aqui para ver como aparece no calendário dele, conectado ao Teams, né? Porque isso aqui já é o calendário, na verdade, a demonstração poderia vir aqui, ó, na parte de calendário. Vou usar aqui o aplicativo Web, não posso baixar e instalar, porque eu já estou usando como aluno aqui, o outro aluno, né? E aí, ele vai para calendário, ok? E encontra lá, do mesmo jeito que o Diego, ingressar. Se ele tivesse se mantido em equipe, ele poderia entrar na equipe, e ele vê que na guia geral está rolando uma aula, olha que interessante. E está aqui a aula, é só ingressar também. Olha lá, reunião iniciada, quem criou, tá bom? Então, dá para entrar de algumas formas. Vou bloquear a câmera, nesse momento. continuar sem áudio e vídeo, porque está sendo capturado já pelo meu host, que é do professor. Olha lá, ele vai ingressar do mesmo jeito. Pronto. E vai para o painel de pessoas. Aí, ele vê que o Diego já está lá, e que o professor Maurício está lá. Então, veja, o professor Maurício, esse aluno aqui, o Ari, tem as mesmas permissões do Diego, ele só pode fixar, para deixar o professor fixo aqui em cima mais fácil, porque pode ser que seja uma aula com várias professores, ou com algumas pessoas, pontos-chave da aula. Aí, ele fixa para ter um contato mais rápido, até porque quando o Paulo usa o mouse, tem as informações de e-mail, etc. Agora, o Diego, veja, esse é o problema, chegamos no ponto, aluno, derrubando aluno e aluno, tirando mute, ou, habilitando ou desabilitando o microfone, quando não pode. Está vendo? Veja, remover participante, tornar um participante. Aí, só ele vai ficar junto com o professor, e o Diego vai ir para participante. Então, assim, essa é a questão. Se eu minimizar e ir para a interface do Teams instalado do Diego, o Diego já vê, o professor Maurício, e o colega Ari. E, do mesmo jeito, ele pode vir aqui, remover participante, ou tornar um participante. Então, o que acontece? Esse é o primeiro cenário. Vou sair aqui como o Diego, aluno Diego, sair da aula. Tá? Deixa eu ir na guia privada aqui. O Ari já viu, o Diego saindo. Pronto. Outros convidados, significa que ele não está mais na reunião. O Ari vai sair também. O Ari saiu da reunião, vou minimizar, vou voltar lá para a minha máquina, que é a minha máquina host. Eu já vi que os meus alunos saíram, só está eu como organizador. E eu também vou sair, só que eu vou encerrar de uma vez a reunião. Esse sair aqui, te tira da reunião, mas a reunião fica lá. Se tiver aluno, inclusive, eles ficam lá dentro. O que não é recomendado. Agora, realmente, quando você quiser encerrar a reunião e tirar todo mundo da sala, forçar, então, você clica aqui, em mais ações, e encerrar a reunião. Está vendo? Aqui ele fala, você encerrará a reunião para todos. Pronto. Digamos que a aula acabou. Agora, eu vou montar uma outra aula e aí eu vou configurar corretamente. Vou no meu Teams, vou no meu calendário, é uma forma tranquila de agendar. Vou agendar uma nova reunião, vou chamar aqui de concordância verbal e nominal. português, aula de português, sétima W. Trabalhando sempre com essa turminha aqui. Ok? E aí, mais uma vez, eu vou convidar já diretamente a sétima A, guia geral, poderia já ter ali o canal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar e criar o canal. Vou descartar. Vou para equipes, está aqui. E aí, na gestão da equipe, eu vou adicionar aqui um canal para a gente ter já o canal de língua portuguesa. para a disciplina de língua portuguesa. Que eu nem vou colocar a descrição, depois eu posso pôr, tá? Um canal padrão, acessível para todos na equipe. Ou não. Um canal privado para determinado grupo seleto. Se você for algum dia ter necessidade, e eu vou fazer vídeos mais para frente sobre isso, de, por exemplo, líderes de sala, de grêmio estudantil, por exemplo, você pode criar um grupo que é mais seleto dentro da sala, ok? Representantes de sala e assim por diante. Mostrar esse canal automaticamente na lista de canais de todos que já estão na turma da sétima W. Vou adicionar da sétima A. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vou expandir no botão de expansor. E ele já foi para o canal. Veja, olha o título aqui em cima. E aqui ainda diz, Maurício Casemiro definiu este canal para ser mostrado automaticamente na lista de canais. Isto é, eu posso agendar a partir daqui agora ou eu posso ir no calendário e fazer a associação. Nova reunião. Então, aqui, concordância verbal e nominal aula de português sétima W. Sétima, só falo sétima W. E aí, vou adicionar agora o canal da disciplina correta para a aula correta. Só para ficar certinho. Essa aula vai ser hoje. Estamos aqui 9h04. Então, vou colocar a aula para as 10h. Das 10h às 11h, uma hora de aula. Claro que a gente está só simulando aqui, não é essa realidade. De período de aula, enfim, cada escola trabalha de um jeito. E eu vou enviar do mesmo jeito. Por enquanto, eu não altero nada aqui no processo. Vou enviar, a turma toda vai receber. Ainda que a turma receba ou não, o que eu vou configurar aqui? Eu vou entrar na reunião. Essa é a diferença. Está vendo? Olha ela aqui. Essa aqui? Não, essa aqui que está sendo gerada ainda. Está vendo? Daqui a pouco, ela aparece aqui como uma reunião fixa. Vamos esperar ela gerar completamente. Prontinho, gerou. E esse ícone aqui é o ícone de canais. Então, você sabe que isso aqui é uma reunião gerada para um canal. Entrei na reunião e agora está a questão. Eu venho aqui para opções da reunião. É um botãozinho que tem aqui em cima. Ele só aparece depois que você gera, envia e entra nela de novo nas características dela, nas propriedades dela. Aqui embaixo também tem um link que leva para lá. Tá? Então, ou aqui ou aqui. O texto você vê que é o mesmo, opções da reunião. Bom, nós temos algumas configurações aqui que eu já mencionei sobre elas em alguns vídeos anteriores aqui do canal e até em algumas lives que eu já fiz. Então, eu tenho quem pode ignorar no Lube? Configurações de sala de espera virtual. Sempre permitir que os chamadores ignorem o Lube, sim ou não. Anunciar quando os chamadores ingressarem na reunião vai subir aqui uma notificação dizendo que entrou fulano, entrou ciclano, entrou aluno A, entrou aluno B, sim ou não. E você tem os padrões da política aplicada que você pode também configurar, alterar, criar novas políticas como eu já mostrei. E quem pode apresentar? A chave da questão está aqui. O padrão é todos, é por isso que todos os alunos tiram o microfone, tiram o mute, colocam o mute, derrubam outro aluno da sala e começam a apresentar algumas coisas, clicar em algumas coisas em PowerPoint compartilhado, usar o laser. Tem professor reclamando que tem aluno usando o laser em PowerPoint compartilhado por conta dessa configuração de apresentação. Eles entram como apresentadores, é um padrão do Teams, mesmo no Education, mesmo no Teams Education. você tem que alterar, você tem que tirar aqui e dizer que somente você, professor, que vai poder apresentar. E aí você salva. Concluído. Está pronta a política. É só isso que precisa ser feito. Você pode até fechar aqui a reunião. E agora eu vou... Opa, não é essa, é a de cima. E agora eu vou ingressar. Vamos só checar se está certinho. Opções da reunião, vamos ver se ele já surtiu efeito aí. Sortiu efeito, somente eu, professor. Bom, eu vou ingressar na reunião como professor. Olha lá, já vou acionar o painel aqui. Ok, acionei o painel. Os alunos não entraram ainda, eu vou entrar com o Diego. Vou lá, para calendário. o Diego vai entrar. Sem webcam, sem microfone. O Diego vai entrar, já vai para o painel de pessoas para ver quais são os colegas de trabalho que estão na mesma aula e qual é o professor. Muito embora ele já saiba, porque ele já foi agora há pouquinho lá no aceite, deu o aceite. então, agora eu vou aqui como Ari também. Está aqui, eu vou ingressar. Continuar sem áudio, sem vídeo. O Ari está pelo web, pelo Teams web, vai ingressar agora. Não está usando áudio nem vídeo, porque eu, professor, estou usando os recursos da máquina, que é a mesma aqui, por isso que ele não pode usar, senão ele usaria normal, o Diego usaria normal, áudio e vídeo, poderia usar. Vai para a parte de participantes. Olha só, que diferente. Viu? O Ari está tentando tirar o Diego da sala, não consegue, está tentando mutar ou desmutar, não aparece. Lembra que aparecia? Tanto a parte de mute e desmute, que seria mutar o microfone e deixar ele mudo, ou tirar do mudo, os dois atrapalham. Dependendo da situação da reunião, imagina, você está lá, você é professor, sua equipe de alunos lá. E aí, você está precisando da aula, falar, eles estão precisando escutar. Aí, vai lá um engraçadinho, pode ser ele mesmo, o próprio aluno, e desmutar o microfone, tirar do mute, ativar ele, começar a falar, e aquela bagunça, e cachorro late no fundo, moto passa, atrapalha o professor a dar aula. Ou, pode ser que não seja a culpa do próprio aluno que ativou o microfone. Pode ser um coleguinha que está lá com segundas intenções de brincar, e vai lá e ativa o microfone do colega, até o colega perceber, e aí, vira aquela bagunça toda. Ou, pior, vai lá no colega e derruba ele da sala, que um apresentador, ele pode fazer isso. Então, agora, um aluno não pode tirar microfone de ninguém, de nenhum outro aluno de colega, muito menos o professor, que já não podia, não pode habilitar microfone de ninguém, porque ele não é apresentador também, e não pode derrubar da sala. Agora, ele só é um espectador. Eu fiz aqui com o Ari. Vamos ver. Do Diego para com o Ari. O Diego está com o software instalado aqui. Olha lá. O Ari está aqui. O próprio Diego está aqui. O aluno que está logado é o Diego. Vamos dar uma olhada. Não pode nem derrubar da sala e nem trabalhar com o microfone. Desse jeito, você organiza melhor a sua sala de aula online, provendo conteúdo para os seus alunos e controlando os recursos de todos, para que todos sejam ouvintes dentro da sua aula online na Microsoft Teams para a Educação. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo-tutorial.